O meu convidado hoje aqui no O pessoal disse que sim, mas eu nunca vi Eu nunca Tentei gravar Eu já pedi para gravar, mas nunca gravaram Mas disse que eu Acho que todo mundo Presidente, vamos lá Eu queria iniciar essa nossa conversa Falando da perspectiva De algumas discussões na Câmara Que vão tomar conta da cidade Primeiro, a revisão do plano Diretor de Natal Isso já está agendado Já existe uma programação Para tratar desse assunto? Sem dúvida, Dior Eu acho que essa é a principal pauta Esse ano da Câmara Municipal Nós estamos esperando O envio por parte do Executivo Eles têm que cumprir etapas Ainda estão com cidade Tem que fazer dez audiências públicas Se eu não me engano fizeram quatro Eu passei a minha preocupação O prefeito Álvaro Dias De que para ser votado esse ano Tem que chegar no máximo em agosto Porque a Câmara também tem que fazer Uma pauta de debates Chamando toda a sociedade civil As entidades interessadas O Ministério Público para participar Porque trata-se de um plano Um plano muito importante para a cidade Que vai gerir a questão urbana da cidade Durante muito tempo Esse plano anterior tem 25 anos Então é um plano muito bom Mas que precisa ser revisado Precisamos ver algumas alterações E por enquanto nós estamos esperando Que chegue a Câmara para abrir o debate Se eu não me engano Isso deveria ter ocorrido em 2017 Verdade A cidade está atrasada em dois anos Nessa avaliação Verdade Eu acho que já atrasou muito Inclusive eu sou a favor de votar esse ano Porque o próximo ano é um ano de eleição Isso Onde fica tudo atropelado Então eu pedi ao prefeito Que conversasse com Que desse uma certa pressa Nessas audiências públicas Claro que a gente sabe Que as etapas todas Têm que ser cumpridas Para que o plano possa chegar Na Câmara Municipal Presidente Essa análise do plano diretor Votação Muito marcada em 2007 Pela operação Impacto Até que ponto aquela experiência Aquele episódio Pode afetar a avaliação agora Dessa atual composição Aumenta muito a responsabilidade da Câmara Eu tive uma reunião com os vereadores Mostrei a eles A importância de se preparar Para esse debate Porque o último grande escândalo na Câmara Aconteceu na questão da revisão do plano diretor Então nós temos uma responsabilidade muito grande Uma dívida com a sociedade O senhor teme que Que essa discussão seja prejudicada? Não, não acredito Na composição hoje da Câmara Eu não acredito Eu acho que nós vamos E nós vamos ter todo o cuidado possível Inclusive foi fruto de uma conversa nossa Com o procurador-geral Que nós vamos ter toda a precaução possível Para que a gente possa aprovar Um plano que seja equilibrado Nem que contemple só a preservação Nem o desenvolvimento Nós temos que aprovar um plano Que sirva a cidade do Natal Sirva o cidadão Sirva a preservação Sirva a geração de empregos Natal também não pode ficar engessada Então nós temos que ver Vamos discutir com quem realmente conhece o assunto Chamar a universidade também Para o debate Porque é importante Que nós possamos sair com um plano equilibrado Até porque hoje De hoje Você tem que ver Que a tecnologia aumentou muito Então existem formas De você construir Preservando O próprio Construção Pode ter um serviço de tratamento De água Pode ser exigido isso Em alguns setores E a gente não vai Jamais Seria um plano Para agredir O meio ambiente Que nós estamos sentindo aí Pelo mundo O meio ambiente já foi tão agredido Que está acontecendo O que está acontecendo no mundo Então nós vamos ter muito cuidado Mas vamos debater Chamar todas as entidades Para que elas possam ter voz E possam através do convencimento Convencer os vereadores A votar as suas posições A promotora Gilca da Marta Em recente entrevista Aqui ao Jornal 96 Falou que o plano diretor do Natal É um dos mais avançados Algumas coisas Alguns instrumentos Não são usados Mas é um dos mais avançados Que tem notícia E elogiado até fora do país Que essa atualização Devia ser mínimo possível O que é que o senhor Ela tem um posicionamento dela E ela defende muito isso Inclusive eu vi em entrevista dela Ela citando isso aqui E vamos debater Vamos chamar ela para o debate também Ela é importante Ela conhece É da área Especialista É muito preparada Ela vai ter voz também Na discussão No debate Da Câmara Municipal E eu tenho certeza Que com o preparo Que ela tem Ela vai tentar convencer Os pares A realmente Dentro da visão dela Não mudar muito Ela deu um dado Até que eu desconhecia Que é a questão Da Zona Norte Isso Poucos conhecem Esse dado Que ela deu Que a Zona Norte Já tinha Já tem gabarito Já tem gabarito Para construir 20 andares Para construir 20 andares Quer dizer Era Eu confesso Que eu tinha Esse desconhecimento Então nós vamos chamar Ela também Para o debate Eu acho que ela vai Contribuir muito No debate Porque é uma pessoa Muito preparada Especialista E ela será Uma das convidadas Para participar Dos debates Na Câmara Você falou Na Zona Norte Lembrou que também Uma referência Feita pelo prefeito Álvaro Dias Ao foco Que o plano diretor Tem que dar A atenção Que deve dar A Zona Norte De Natal Porque são duas questões A questão da verticalização A questão da construção De edifícios mais altos E também a questão Do adensamento Do adensamento Que depende também De outras questões Como a questão Do saneamento Saneamento básico O saneamento Ele foi 100% A Zona Norte Agora falta Constituição das lagoas Então é mesmo Que não ter Só vai estar 100% Quando as lagoas Estiverem construídas Lagoas de captação Para evitar De captação Exatamente Então Natal já tem 58 Se eu não me engano É Mais de 20 São monitoradas Mas o senhor vê Isso como uma necessidade Não tenha dúvida Não tenha dúvida Então De hoje Assim É É a pauta Mais importante Da Câmara Esse ano Com certeza Vai Vai chamar a atenção De toda a sociedade Né E nós temos que ter Muito cuidado E responsabilidade Para dirigir bem Os trabalhos E que a gente possa No final Sair com um plano Avançado Né Que continue sendo Um plano avançado Que realmente Na época Que Alto Tinoco Foi na época De Alto Tinoco Esse plano Foi muito elogiado Mas é um plano De 25 anos A gente tem que ver Algumas coisas Que possam Adaptar o momento Presidente Paulinho Freire Presidente da Câmara Municipal De Natal O prefeito Álvaro Dias Já está anunciando Aí alguns cortes Despesas Cortes na estrutura Da própria prefeitura De Natal Há uma expectativa Dele De cortar A secretaria Deixando A estrutura Em 12 A 14 Pastas O que é que o senhor Tem conversado Com o prefeito Sobre essa Reforma Administrativa Que é resultado Trabalho com a Historia Da Fundação Dom Cabral Dior Isso é de fundamental Importância Porque a gente sabe Que Natal Não vive Fora do país Os municípios Se encontram Em situação Muito difícil Né E ou o prefeito Começa a tomar Essas atitudes Ou vai começar Também a atrasar Salários Então ele precisa Tomar essas atitudes O bom de Álvaro Que ele está Administrando De ordem Sem pensar Em eleição Ano que vem A eleição Poderá ser Uma consequência Porque quem está Pensando em eleição Não toma posições De ter que Dar um arrocho Desagradar Cortar Que é sempre Sempre gera Desgaste Mas é necessário Então eu acho Ele conta com o apoio Da Câmara Porque é necessário Que se faça Esse ajuste Nós estamos vivendo Em outra época Época das vacas Magras Né A receita Tem caído Até porque De hoje Você O número de desempregados É muito grande Então a primeira coisa Que você corta logo São os impostos Que você tem para pagar Né Então você não pode Deixar de comer Você não pode O plano de saúde Também fica por outro Mais impostos Essas coisas Começam a ser Atrasados Então É bom que o prefeito Realmente tome Essas atitudes Para que Natal Possa se manter No equilíbrio Né Então nós Apoiamos Achamos necessário Agora Eu acho que está Custando um pouco Né Tem que ser Feito logo O senhor não conhece Toda a extensão Ainda não O plano de reforma Ainda não Ainda não E eu acho que a Dom Cabral Já vem trabalhando Isso há quase um ano Né Eu acho que Assim Um pouco demorado Muita coisa vai passar Pela Câmara Municipal do Natal Né Deve dar De ajuste Né Por exemplo Corte de secretarias Essa coisa É A reestruturação Administrativa Tem que passar Pela Câmara Pelo crivo É O senhor acredita É como o plano diretor Não tem data ainda Para chegar não Não Nós estamos esperando Também Desde o ano passado Que vem se falando Na Dom Cabral E nós estamos esperando Que chegue na Câmara Para que a gente Possa apreciar O senhor falou em ajuste Dos poderes Dos entes federados Também dos poderes A Câmara Municipal do Natal No finalzinho do ano passado Teve que demitir Todos os cargos Comissionados Para fazer um ajuste Não havia dinheiro E o senhor estava Para assumir Inclusive A Câmara Municipal E Alegando que Estava faltando dinheiro Na Câmara Municipal do Natal Mas esse ano A gente já observou aí Aumento Para os servidores E no ano passado mesmo Vocês abriam a perspectiva De aumento De verba de gabinete Como é que está a situação Da Câmara hoje O presidente Paulinho Freire O aumento que houve Foi de 4% Para os cargos efetivos Porque faz parte Do dissídio deles Nós temos que Nós repassamos Era 3,75 Nós pagamos 4% Quer dizer Um aumento de 4% Aos cargos efetivos A questão da verba Realmente foi aprovado Mas se tivesse Sobre Sobre Não teve Não aumentou Nós fizemos um ajuste Agora Que foi até mal entendido Por alguns E até comentários Maldosos De alguns Que nós Extinguimos De hoje Nós estávamos com Um problema Porque você não pode Dizer Não A Câmara tem muito Funcionado Tem Se você juntar 29 gabinetes Tem Mas eu Na administração Não posso usar O funcionário Dos gabinetes Eu tenho que usar Da parte administrativa E nós fizemos Tinham 9 diretorias Na Câmara Nós reduzimos Para 4 Tiramos alguns Cargos de chefias E transformamos Em cargos administrativos Porque nós Estávamos com dificuldade No legislativo No cerimonial Na parte De controladoria Certo Então Não aumentou O custo O que nós fizemos Foi tirar Um reordenamento Um reordenamento Foi feito E gerou Uma polêmica Muito grande Tudo E nós tivemos Todo o cuidado De antes de aprovar Levamos ao Ministério Público Mostramos a eles Que não gerava despesa Certo Até porque Tem gente que faz Um comentário Sem conhecer Como é que o município Está numa situação difícil E a Câmara Olha O dinheiro da Câmara É do do 10 E eu tenho que gastar Dentro do limite Constitucional É Exatamente Eu só posso gastar 70% Com o pessoal E dentro desse Reordenamento Graças a Deus Nós agora Os trabalhos Estão A contento Porque realmente Havia uma deficiência E outra coisa Que o O senhor já concluiu Esse ajuste Sente que concluiu Esse ajuste Já Já Agora de hoje Nós estamos Estamos preparando Um edital Para fazer um concurso E na hora que o concurso For aprovado Que forem chamados Os concursados Esses cargos Automaticamente Serão extintos Por que O que acontece O legislativo É o coração Do parlamento Cada presidente Que entra Muda 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 Então Daqui que comece Para dar uma continuidade Aos trabalhos Requer um tempo Então nós vamos fazer É É O concurso público Para o legislativo Para o seminário Aonde nós criamos Esses cargos Administrativos Nós vamos fazer O concurso E a extinta Automaticamente Na hora que for Chamando É Os concursados Qual a perspectiva Do concurso Nós estamos Estudando O edital Para fazer Lançar o edital Né Vamos conversar Vamos Pretendemos Contratar a Comperve Né Que é da Universidade Federal Da Universidade Federal Para que ela possa Preparar Todo O Concurso É E Botar Botar É Eu não sei Isso requer também A burocracia é muito grande Mas eu queria ver se daqui Para o final do ano Ou começo do próximo ano A gente faria esse concurso É isso aí Por último Eu queria um comentário do senhor Do ponto de vista político Né Porque O vereador Paulinho Freire Assumiu A presidência municipal Do PSDB É A principal missão É preparar a eleição Do ano que vem É Não tenha dúvida É Nós temos que Reorganizar o partido Principalmente na questão Da militância Nós temos que chegar Mais perto Nós temos um Um Quadro No PSDB Jovem Alberto Que é muito articulado E nós chamamos ele Para Ele Para que a gente possa criar Quatro regionais Para que a gente possa fazer um trabalho Certo E criar uma militância Que o PSDB Se distanciou muito Das bases Né Então nós vamos Temos essa responsabilidade O presidente É Do Estadual Ezequiel Me pediu Para que eu pudesse Cumprir essa missão E nós vamos tentar Dione Fazer Não está fácil Hoje fazer política O desgaste da classe política É muito grande Mas nós vamos tentar Junto com a juventude Do partido Tentar Reestruturar o partido Quanto a militância Quanto a participação O partido precisa mostrar De novo Sua identidade Sua cara Se conectar Nesse novo momento Da política brasileira Então é isso que nós estamos Nos propondo E cuidar da eleição De 2020 Né E nesse aspecto Paulinho Freire É candidato A reeleição Há uma perspectiva De candidatura majoritária Não Dentro do PSDB Majoritária não Eu acho Eu sou candidato A reeleição O partido vai discutir Se terá uma candidatura Ou não Se vai apoiar alguém Ou o nome de outro partido A tendência Se seguir assim A minha orientação A tendência É que se o prefeito Álvaro Dias Sou candidato A gente siga Com a candidatura dele Esse é o desejo O meu desejo Do vereador Paulinho Freire Que deixou claro aqui Que é candidato A reeleição Vereador Paulinho Freire Presidente da Câmara Nosso Paulo de Natal Muito obrigado Por sua participação Hoje no nosso programa Eu que agradeço Dior A gente estou sempre À disposição É isso aí Você acompanhou hoje No Jornal 96 Polícia Federal Encontra mais 100 toneladas Aliás De cocaína Em contêineres Atracados No Porto de Natal Vem? Mas então Mais toneladas de cocaína Aqui no Porto de Natal Eu acho que não foi essa Quantidade toda Aqui de 100 toneladas Não Foi uma tonelada Mas está escrito aqui 100 toneladas Ministério Público Deflaga Operação para investigar Fraudes Na coleta de lixo Em Caicó Plano mansueto De ajuda Os estados Em crise Vai sair do forno Crescimento do PIB Recua E o Brasil Pode ter o pior desempenho Ao longo dos outros 120 anos Daniel Ribeiro Admitido Do comando Técnico Do ABC E a diretoria Está reunida Para decidir Um novo nome Vem aí O padre Francisco Fernandes Com fé na vida E eu sigo aqui Com fé nos homens Até amanhã Técnico